Uma ação policial prendeu um rapaz de 24 anos na cidade de Resplendor. Mandados de busca e apreensão foram cumpridos na casa do suspeito de cometer crimes de violência doméstica contra a ex-companheira, né? É, ó lá, ué, aqui é o tantão de munição lá? E a faca tática tá lá, né? É, a Alessandra vai me contar aqui. Ô Alessandra, a violência doméstica gerou essa operação aí, né? Boa tarde pra você. Boa tarde, Nico. Boa tarde a todos que nos acompanham, o pessoal que nos recebe aí na casa deles. Nico, essa operação Sossego foi realizada pela polícia civil da cidade de Resplendor, que fica no Vale do Rio Doce. A prisão desse homem de 24 anos foi inflagrante pelo crime de posse legal de arma de fogo, que é quando a pessoa não tem autorização para ter a arma dentro de casa. Só que as investigações e o cumprimento dos mandados de busca e apreensão e de prisão foram voltados para o crime de lesão corporal cometidos contra a ex-mulher desse homem e também de ameaça, cumprido, de ameaça feitas à família dessa vítima. Junto a essas armas aí que a gente vê nas imagens, junto a essas armas, a polícia apreendeu munições, cartuchos vazios e também apreendeu também uma faca esportiva, Nico. Nico, e esse homem já foi encaminhado para o presídio e agora essa família pode ter um pouco mais aí de sossego, né, Nico? Ter sossego, né? É, mas a gente sabe que a pessoa não fica muito tempo lá, né? Fazer o quê? O povo quer ter confusão no ambiente de família, fazer o quê, Alessandra? Olha lá. Era para ser tudo harmônico, né? Obrigado, viu, Alessandra, por sua informação. Obrigado, Alessandra, por sua atenção.